Fique ligado no futebol! O centroavante Gustavo Bou recendiu o contrato com o Tadieres de Córdoba. O jogador está livre no mercado. Botafogo concretizou a transferência definitiva do atacante Matheus Martins junto à Odinese da Itália. O contrato com o Alvinegro vai até o final de 2028. CRB apresentou oficialmente o jogador Wanderson. Fortaleza anuncia a renovação de contrato com o atacante Juan Martí Luchero até dezembro de 2027. Woodford acaba de fechar acordo para contratar o zagueiro brasileiro Caica Almeida. O jogador assinará com o clube inglês vindo do Fluminense e depois poderá ser emprestado a um time da Bélgica. Matias Saulé chega a Roma vindo da Juventus com um contrato de cinco anos. Benfica já admite vender Arthur Cabral por 15 milhões de euros. Rames Rodrigues deve assinar entre hoje e amanhã a rescisão com o São Paulo. Corinthians se acerta com o Cueja e aguarda a resposta do Al-Shabaab. Fagundo Bernal é o novo reforço do Fluminense. Borussia Dortmund acerta a contratação do lateral-direito Ian Couto, que pertence ao Manchester City e se destacou pelo Girona. O clube alemão pagará 25 milhões de euros pelo jogador de 22 anos. O esporte encaminha a contratação do zagueiro Alisson do Cuiabá. O jogador também pode atuar como lateral-direito. O Corinthians se acerta com o Gonzalo Plata e prepara a proposta de 65 milhões de reais para tentar tirar Michel do Al-Hilau. O Timão já tem um acordo com o Gonzalo Plata e agora negocia com o Al-Sadio do Catar para tentar fechar negócio. Vila Nova acerta a contratação do lateral-esquerdo Eric Davies.